E aí pessoal, tudo bem? Bom, futebol tá parado de costas do mundo, mas quatro países do mundo não pararam de jogar, né? E até viraram um pouco notícia de curiosidade aí, vez ou outra até pintavam um gol ali dos campeonatos desses países, já que tava rolando, né? Porque o futebol não parou na Bielorrússia, inclusive com o público nos estádios, não parou na Nicarágua, no Burundi e no Tadiqistão. Na Nicarágua também, pra quem gosta de esportes americanos, tem o campeonato de beisebol, né? O beisebol é o esporte mais popular da Nicarágua, então o beisebol também tá rolando lá na Nicarágua. Então até virou um pouco de brincadeira ali desses países todos. Mas agora um quinto país também está com competições rolando, mas esse vale prestar mais atenção. Porque se nos outros casos a gente fica até brincando de uma certa maluquice e tudo, uma inconsequência dos dirigentes e tudo, um outro não, um outro está recomeçando depois de ter parado, já por considerar que a situação da pandemia está realmente sob controle e não representa mais um perigo tão grande assim. De qualquer forma, eu vou explicar como tá voltando. Que é o esporte em Taiwan. Em Taiwan as competições voltaram, o primeiro jogo previsto para o Taiwan seria no sábado um jogo de beisebol entre o Hakuten Monkeys, que é o atual campeão, contra o Fubon Guardians. O jogo foi adiado por chuva, né? Então parecia que ele não queria ter jogo. E no domingo eles iam jogar de novo e também foi adiado por chuva. Mas no domingo teve um outro jogo entre o China Trust Brothers e o Unipresident Lions. E esse jogo rolou. O Unipresident Lions ganhou por 4x1. Também no domingo teve o retorno da Taiwan Football Premier League, o campeonato de futebol de Taiwan. Foi uma rodada cheia. É um campeonato pequeno, né? O futebol é bem pouco popular em Taiwan. Então são oito times só e tivemos o Taishong Futuro vencendo por 2x1 o NTUPS, o Hang Yuen fazendo 4x0 no Taipei Red Lions, o Tatung perdendo por 3x2 em casa do Taipower, muito gol aí, hein? E a Universidade Ming Shuan perdendo de 4x2 em casa do Tainan City. Então muito gol aí para o futebol de Taiwan na primeira rodada, né? Mas o que mais vale prestar atenção mesmo do ponto de vista de organização é o campeonato de beisebol, que é o campeonato mais importante do país, né? É o esporte mais popular do país. Então é um esporte onde vai ter mais investimento e onde tem mais compromissos financeiros ali e mais interesse do público. Os jogos estão sendo realizados sem torcida, né? Mas eles já estão rolando. E na Chinese Professional Baseball League, que é a liga de beisebol profissional de Taiwan, porque ela chama Chinese Professional Baseball League, e eu fiz um vídeo explicando a diferença entre Taiwan e China e porque os dois países se chamam China e porque no esporte, muitas vezes, Taiwan é chamado de Taipé Chinês ou Chinese Taipé em inglês, né? Fiz um vídeo aqui explicando, então vou colocar aqui no final, vai ficar aparecendo aquele vídeo, vocês podem ver, né? Então a Chinese Professional Baseball League já está jogando ali e a liga que mais tem investimento mais chama atenção. Mas o que eles fizeram ali para poder voltar a jogar? A Organização Mundial de Saúde, nesta segunda, acabou agora em pouco, divulgou quais são os... divulgou não, né? Reforçou, né? Quais são os critérios que eles consideram necessários para que um país volte às suas atividades econômicas normais, suspender o isolamento, todas aquelas coisas, né? E daí esses itens são número 1, a transmissão da Covid-19 deve estar controlada. Número 2, o sistema de saúde deve ser capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de traçar todos os contatos que esses casos tiveram, que as pessoas tiveram, para ver se de repente se vale para alguém e tudo. Número 3, os riscos de surtos devem estar minimizados em condições especiais, como instalações de saúde, casas de repouso. Número 4, medidas preventivas devem ser tomadas e devem ser adotadas em locais de trabalho, escolas e outros lugares onde seja essencial as pessoas irem. Número 5, os riscos de importação devem ser administrados. Número 6, as comunidades devem estar completamente educadas, engajadas e empoderadas para se ajustarem à nova norma. Eu não sou o Atila e a Marino, mas já dá para, assim, vendo aqui esses itens, dá para imaginar que vai demorar muito para os países aqui desse lado do planeta, aqui do Ocidente, estarem nessas condições para poderem retornar, pensando principalmente, nesse caso, pensando mais em esporte. Tanto é que os Estados Unidos, até algumas ligas de futebol na Europa estão pensando em criar bolhas, fazer um esquema todo especial para conseguir voltar a jogar o mais rápido possível, mas não seria num regime normal. Regime normal aí deve demorar. E Taiwan não criou bolhas, não está com público nos estádios, mas os times estão jogando em seus estádios, os times estão conseguindo viajar pelo país. O que Taiwan fez? Bom, novamente, eu não sou Yatila e Amarino, então, no termo das coisas, vou falar rapidinho pelo que eu pesquisei e entendi, só para dar uma ideia, se quiser se aprofundar no caso, quiser entender mais, quiser sair falando por aí, também vale pesquisar mais em fontes mais especializadas no assunto. Mas Taiwan já teve o caso da SARS, que foi uma outra epidemia causada por um tipo de coronavírus, então eles já tinham, vai, já estava um pouco mais colado ali como lidar com uma pandemia dessa natureza. Foi o caso da Coreia do Sul também, por isso tomou a dianteira ali no combate. Então, quando veio a notícia de que estava tendo um surto de um tipo de coronavírus na China, Taiwan já começou a se preparar. E como Taiwan não tem uma relação boa com a China, como eu expliquei naquele vídeo ali, que vai aparecer aqui no final, como Taiwan não tem uma relação muito boa com a China, então Taiwan também não confiava muito que talvez recebesse informações em primeira mão da China. Então Taiwan também foi muito tomando suas próprias iniciativas, algumas coisas do que eles já tinham de know-how de combate a esse tipo de coisa. Então eles foram muito rápidos em fechar fronteiras e como eles são uma ilha, isso facilita porque as fronteiras são só marítimas e aéreas, não tem terrestre. Então foram primeiro a fechar fronteiras e antes disso a testar ou traçar o histórico de viagem, de transe de todo mundo que estava entrando no país para ver se tinha alguém que tinha passado por uma região em que teve casos do coronavírus. Além disso, eles foram, já tinham muito banco de dados e muita informação sobre como rastrear pessoas e rastrear a forma como o vírus estava se espalhando também, pelo caso da Sars, e muito teste e foram um dos primeiros países a recomendar que todo mundo usasse máscara, mesmo cidadãos comuns, que é uma recomendação que aqui no Brasil, por exemplo, e no ocidente, no resto do mundo, demorou para chegar, no começo falasse para não usar tanto. Então eles tomaram a dianteira em várias coisas e foram um dos primeiros países também a fazer isolamento social e tudo. Então eles tomaram a dianteira ou foram um dos primeiros a agir em várias áreas. Por isso, Taiwan teve 300, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, que acho que é o levantamento que é usado mais como referência para juntar os dados do coronavírus no mundo, eles tiveram só 393 casos confirmados e 6 mortes. É um número muito baixo de casos confirmados. 393, agora os países estão tendo mais de morte nisso por dia. Então é um caso impressionante como eles conseguiram agir rápido e impedir que o vírus se espalhasse. Então o número de novos casos tem sido baixo, então já está bastante controlado e eles consideram que já é suficiente para começar a voltar a algumas atividades como o esporte. Ainda não com o público, eles não estão com esse nível de confiança ainda, mas já com partidas realizadas e inclusive os times viajando pelo território de Taiwan que é uma ilha, não é muito grande, mas são 23 milhões de habitantes, não é pouca gente lá também, não é um país de meia dúzia de pessoas lá, é um país bastante populoso. Ainda assim é sem torcida, o Hakuten Monkeys que é o time que faria a abertura da temporada para preencher um pouco o vazio dos estádios, criou um esquema de botar displays com desenho de pessoas e bonecos, manequins vestidos com a camisa do time para aparecer na arquibancada e tem até um pouquinho de som de torcida tudo para as pessoas se sentirem um pouco ali, sentirem que tem um pouco de torcida ali. Mas aí também, isso daí deve estar virando um pouco de notícia aí, já até mostrou até na Globo mostrou um pouco isso acontecendo, mas vale explicar também. Esse time se chamava Lamigo Monkeys até o ano passado e foi a força dominante do beisebol de Taiwan. Daí mudou de patrocinador lá no Oriente, na China, na Coreia do Sul, no Japão, os times têm nome de patrocinador. Essa aqui é a camisa do Doosan Bears da Liga Sul-Coreana, Doosan não é a cidade, Doosan é um patrocinador. Os Bears são time de Seul, essa camisa aqui é do Ranchin Tigers, Ranchin é uma empresa, o time é na cidade de Osaka. Então, o Lamigo Monkeys mudou de patrocinador, os Monkeys não daram de patrocinador, virou Lamigo Monkeys para a Rakuten Monkeys. Então, a Rakuten, a gente perguntou até a cor da camisa porque fica com a cor do patrocinador. A Rakuten, que também patrocinou Golden State Warriors, por exemplo, ela quer também valorizar a marca dela do novo time, o time do novo time, por isso que eles botaram a bancada com o torcedor, para mostrar a todo mundo com um uniforme novo, porque esses uniformes vão ser colocados à venda na loja, na loja online, sei lá o que. Então, também, assim, só para explicar, eles não são só malucos lá em Taiwan, eles também fizeram isso por motivos comerciais para divulgar a nova marca do time. Então, fica essa explicação. mas, é isso, acho que vai demorar muito para países europeus, Estados Unidos ou Brasil chegar no nível de confiança que Taiwan tem, então, por isso que eles estão tentando buscar soluções alternativas ali para ver se conseguem jogar, como se criam essas bolhas tudo em Taiwan, não estão precisando fazer isso, mas vamos ver se dá certo também, porque se começa a ter novos casos lá em Taiwan, talvez eles voltem a fechar as coisas, tá bom? Mas é isso, então, se gostaram, dá um joinha, se não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, tchau!